Vamos, é claro, falar agora daquilo que foi destaque no Brasil e no mundo e joga na tela. O secretário do exterior do Reino Unido, James Cleverley, esteve em Brasília nesta quarta-feira, onde se encontrou com o chanceler Mauro Vieira. Na agenda econômica, eles falaram sobre como impulsionar o comércio entre os dois países. O objetivo é realizar um comitê de comércio eletrônico de alto nível ainda este ano para impulsionar esse processo. O chanceler britânico destacou que o Brasil deve ter uma voz mais forte no cenário mundial. Além de Brasília, Cleverley esteve também em Manaus. O governo britânico anunciou um aporte de 2 milhões de libras, cerca de 12,3 milhões de reais, a um projeto na floresta amazônica. Com o valor, o Reino Unido soma 7,3 milhões de libras de apoio ao Amazon Face desde 2021. Esse é o principal projeto de cooperação científica entre os dois países. O presidente bielorrusso Alexander Lukashenko afirmou nesta quinta-feira que a Rússia iniciou a transferir armas nucleares para Belarus. De acordo com um aliado do Kremlin, a transferência de munições nucleares começou, acrescentando que é possível que os equipamentos já estejam no país. O processo de transferência havia sido anunciado pelo presidente russo Vladimir Putin em março.